Entre os meses de dezembro e março são comuns as notícias sobre alagamentos e enchentes em vias urbanas. Esses acúmulos de água são decorrentes da grande incidência de pancadas de chuva que ocorrem durante o verão. Cacoal, inclusive, passou por momentos difíceis no último final de semana devido a essas ações do tempo. Mediante algumas situações vivenciadas pela população, procuramos a equipe do Corpo de Bombeiros para que fossem dadas algumas dicas. Uma das orientações é justamente evitar o contato com a água para não adquirir doenças. Quando tem enchente e inundações, esse risco aumenta devido ao nível da água aumentar e essa água entrar em contato com os utensílios domésticos da pessoa, carro, moto, talheres, prato. E a gente tem ali uma lista de doenças que pode ser, entre essas doenças, a cólera, que é devido à bactéria, temos também a hepatite A e E. A dengue também, ela aumenta proporcionalmente devido a enchente e inundações. E tem a febre tifoide, a leptospirose. Então, um dos cuidados que a pessoa tem que ter é tentar evitar ao máximo o contato com essa água, devido ao esgoto, fezes, essas coisas que vão dar origem a essas doenças. Então, ela tem que tentar ter um cuidado durante a enchente de não ter esse contato com a água. Se puder, não ficar entrando e saindo dentro da sua casa. Fecha bem fechadinho e espera essa inundação, essa enchente baixar. Nesse momento atípico que Cacoal vem passando, foi notório observar alguns riscos que a população correu ao tentar passar em seus veículos em locais alagados. Muitas pessoas aí, a gente viu vídeos, né? Quem pôde aí hoje com rede social, todo mundo basicamente viu os vídeos. Então, graças a Deus não teve nenhum óbito, né? Várias motos foram arrastadas, carros arrastados, né? Não teve óbito, graças a Deus. Então, tipo assim, é um risco gigante. Então, nesses casos, quando dá enchente, você não vê boca de bueiro, você não vê cratera que a própria água faz ali, arranca uma ponte. Então, o interessante é não atravessar. Tentar esperar, ver se tem como... Igual, tinha vários barcos ali, pede um apoio, você tem que buscar um filho na escola, vê, faz um contato, se pode trazer até ali perto do barco. Atravessa, faz contato com o bombeiro, com a defesa civil e evita de atravessar. Pessoal com moto, que bolsa de bag nas costas, né? Tipo, poderia se afogar ali, cara. Outro fator que é bastante perigoso é a questão da eletricidade. E por isso, é importante que as pessoas não fiquem em locais energizados. Outra situação, tipo assim, que é um risco. Às vezes, um cabo elétrico, um aterramento mal feito de uma residência, tomadas com contato ali com energia, né? Então, a água é um dos melhores condutores de eletricidade. Lógico, você tomando seus cuidados, evitando, desligando o padrão de energia, você vai evitar esse risco. Só que tem que ser lembrado que pode ter essa, além das doenças, além de ser arrastado pela água, também tem esse risco de choque e descarga elétrica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí